Esses ladrões que entram em farmácia e não param por aí, eles são ousados. Teve até arrastão em um condomínio em Cascavel, na região oeste. Vamos perguntar pra Bia como é que eles conseguiram acessar esses apartamentos. Como é que foi isso, Bia? Olha, Luiz, esses criminosos estão muito corajosos e ousados, né? Como a gente tá repetindo essa palavra agora, porque é o que chama muito a atenção nesse assalto que aconteceu na cidade de Cascavel. Como eles entraram nesse condomínio? Usando uma escada. O trio aparece aí nas imagens das câmeras de segurança equipado. Eles levaram então essa escada e com ela conseguiram invadir pelo menos quatro apartamentos. Em um deles, a família até estava no interior da residência, mas dormindo, nem ouviu a ação desses bandidos. Eles depois, logo na sequência, fugiram, levando diversos objetos, itens de valor, desses quatro apartamentos que conseguiram entrar. A polícia até divulga essas imagens pra tentar identificar esses suspeitos e localizá-los. Luíza? É, não sei você, Bia, mas eu moro em apartamento, vejo essas imagens aí e já começo a ter medo. Morei muito tempo em casa. E aí, quando você vai pro apartamento, você continua com umas neuras aí, sempre com muito cuidado. Obrigado. Obrigado.